Olá amigo internauta, daqui a pouco no SBT tem o Jornal em Tempo e hoje você vai ver mulher acusada de matar a mãe com mais de 100 pacadas é julgada em Manaus. Polícia já identificou um dos homens que assaltaram e mataram o dono de uma joalheria ontem no centro de Manaus. Ele era foragido do Compage. Prefeito Arthur Neto anuncia aumento da passagem de ônibus para Júnior. E tem ainda os índios do Amazonas que podem representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016. Eles treinam o tiro com arco, uma modalidade ainda pouco praticada no Brasil. Isso e muito mais, logo mais, às 6h15 da noite. Até lá!